Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar pra vocês sobre a literação. A literação nada mais é do que a repetição do som consonantal. Então é a repetição das consoantes. Então tem uma música do Lulo Santos que ele fala o seguinte Não existiria som se não existisse o silêncio. Então essa repetição do S, da consoante S, dá a impressão de que ele tá fazendo o shhh. Vou repetir pra vocês perceberem. Não existiria som se não existisse o silêncio. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal e não se esqueçam de clicar aqui no sininho que você aí recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.